Boa, 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 postura, não entra na fechada. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, boa. 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 Tá bom aí, tá bom aí, tá bom aí, tá bom aí, vai jogando a pressão no joelho, vai jogando a pressão nos feitos, tá bom aí pra cruzar, boa, de novo, vento de novo, boa, muito bem, boa, tá certinho, 4 e 15, tá certinho, 4, vamos, vai fazer 5 e 15 aí, bichão, bora. Olha que difícil, a gente corre pra cabeça, corre pra cabeça, trocando, tá bom aí, tá bom aí, agora vamos, a gente tá passando aí, pesado, isso, contra o lado, contra o lado, isso, vamos, continuando a pressão aí, boa, 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 estou segurando, a gente vai fazer 2 e 1 na perna, Bruno, faz 2 e 1 na perna, pra gente mexer, vai, 3 em cima, tomar bem aí, não pode entregar com o jogo aí, ele tá só querendo fazer, ó, se você puder, já viu que ele não vai armar nada, você tem que entrar, vamos, vai, vamos, vai, começa a passar, acho que não quer, 10 minutos. Vai passando por fora, vai passando por fora, não precisa necessariamente ajudar, isso, mais atividade, vamos, movimento, vai, manda mais ponto alto, vamos, manda mais ponto alto, também, cunde ele, vamos, 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 só estou querendo armar a pressão, vai, vai passar essa parte, bora, bora, bora pro não, bora pro não, bora pro não. vai tem que ir vai, vai , vai, vai Vai, 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 vai É muito forte, é muito forte! Ei! Traine isso, traine isso, traine isso, mano! Traine isso, traine isso! Traine isso, traine isso! Ei! Ei! Dois minutos! Dois minutos! Dois minutos! Defrax! Aqui, ó, atento nesse começo, embaixo. Pode ir lá na frente, ele vai ter que ajudar. A atividade é esse comecinho agora, Bruno! Vai! Vai! Atividade! Bora, mulher! Vai! Vai, pula! Aí! Agora você vai raspar ele! Vamos! Vamos, Bruno! Um minuto e cinquenta, Bruno! Isso! Vai! Vai! Vai, Bruno! Vai, Bruno! Vai, Bruno! Vai, Bruno! Vai, Bruno! 1 minuto e 40, J.K.M. Vai, Bruno! 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 Ele ainda não tem a move aqui, mano. 59 segundos. Ei, não está caindo, Couch. Ele tem uma plada. Você tem 45 segundos. Não está caindo, Couch. Não está caindo, Couch. 30 segundos. 19 segundos. Ei, keep face rolling, keep face rolling. 10 segundos. Luz, 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 Luz. Tinta-feira à TG2. T troops, eu soube, cara. Cabe-eu? Tudo bem, cara. Tinta-feira à TG2. Tinta-feira à TG2. Obrigado.